Música Se você gosta de prancha e de mar, mas acha o surf difícil, que tal experimentar o stand-up paddle? Uma modalidade de esporte que surgiu no Havaí, chegou no Brasil em 2007 e agora está virando moda em Natal. Uma das versões do surf, stand-up paddle, de pé com remo. Você surfa, tem o seu desempenho através da água, justamente com o auxílio de um remo. Vêm muitas pessoas de fora, de cidades que não tem mar, eles acabam procurando aqui Natal, porque tem praias, cidades litorâneas, mas na verdade ele pode ser praticado em rios, em lagos, em lagoas. Para praticar o stand-up paddle é preciso equilíbrio, concentração e força, principalmente nas pernas. Por isso, o surf, como também é conhecido, pode ser considerado um esporte completo, importante para o condicionamento físico. A partir do momento que você está remando, você está trabalhando toda a parte superior do corpo. E a partir do momento que você está equilibrado na prancha, você trabalha também toda a parte inferior. Desde tornozelos, até os seus braços, até seus ombros, abdômen, tudo isso fica tonificado, fortalecido. A prancha usada nessa modalidade é maior que a do surf, quase o dobro do tamanho. E essas usadas por Daniel nas aulas são infláveis, mas suportam um peso de até 110 quilos. O stand-up paddle pode ser praticado por pessoas de todas as idades, tanto que Francisco, de apenas 6 anos, já é adepto do esporte. Menores de 18 anos só entram no mar acompanhados por um instrutor, mesmo que já tenham condições de praticar sozinhos. Francisco disse que no começo teve dificuldades, mas agora... Está achando fácil. Sidney pratica há menos de um mês e já se diz apaixonado pelo esporte. Apaixonante, vicia. Se você fizer uma vez, eu garanto que você vai querer fazer várias vezes, que é excelente. Música